Eu Me Lembro Fui um dos contribuintes no transporte brasileiro Eu vivia nas estradas de janeiro a janeiro Sustentando o cabeçalho, guarani e cativeiro Dividindo a outra canga, navegante e justiceiro E na frente caminhavam, boi malhado e marinheiro Eu ainda sou carreiro, por uma estrada perdida Tocando os bois da saudade, levando a carga da vida Aqui sentado na baranda, muito longe vai meu pensamento Olhando firme no horizonte, relembrando os bons momentos Parece que vejo a apoiada, caminhando em paz